Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de auxílio emergencial, uma sugestão de um seguidor nosso. Para falar do auxílio emergencial, nós precisamos falar do Bolsonaro, da pandemia, do desemprego, para chegarmos a falar do auxílio emergencial. Antes de entrarmos em detalhes, eu quero pedir o teu apoio para a nossa campanha dos 100 mil inscritos e inscritas. Apresente o nosso canal a amigos, amigas, vizinhos, colegas de trabalho, de faculdade, de escola. Ajude o nosso projeto. Colabore também sendo membro do canal. Nosso canal tem um valor de R$ 2,99 por mês para você colaborar, para você fazer parte desse projeto. Vamos voltar aqui para o auxílio emergencial. Para falar de auxílio emergencial, nós precisamos falar da pandemia. O Brasil, de março para cá, com a primeira morte, chegamos hoje a 126.266 pessoas mortas, óbitos, por causa da pandemia. São 4.123.000 infectados. Quem é o culpado? Não é o povo, como a pesquisa Datafolha trouxe. Não é o povo, é o Bolsonaro. O que o Bolsonaro e o governo dele fizeram para combater a pandemia? Absolutamente nada. Quando o Congresso Nacional começou a discutir, no final de março, o auxílio emergencial, o que o Bolsonaro e o Guedes queriam pagar? Lembram disso? O trabalhador e a trabalhadora desse país precisam enxergar isso que eu vou dizer agora. Quando o Congresso Nacional, primeiro na Câmara, depois no Senado, começaram a discutir o auxílio emergencial no final do mês de março, a ideia era um salário mínimo, R$ 1.045,00, faz uma sugestão das esquerdas brasileiras lideradas pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. O que Bolsonaro e o Guedes queriam pagar? Trabalhador e trabalhadora, eu pergunto para você. R$ 200,00. Vou repetir. Bolsonaro e o Paulo Guedes queriam pagar o auxílio emergencial mensal de R$ 200,00. No debate dentro do Congresso, foi aprovado R$ 600,00. Isso o trabalhador e a trabalhadora precisam enxergar. E tem mais. O governo federal criou um aplicativo e distribuiu o dinheiro, os valores, os recursos, em apenas um banco na Caixa Econômica, provocando aglomerações no país inteiro. E milhares de trabalhadores e trabalhadoras que estavam dentro do perfil para receber, como nunca tinham tocado no telefone, como iriam conseguir baixar um aplicativo, pegar uma senha e conseguir ter acesso ao recurso. Criou um monte de dificuldades. Agora, o que aconteceu? Uma medida provisória, além de dificultar o acesso, porque mudou as regras, eu vou ler para vocês agora, para fechar esse vídeo, ele diminuiu, o Bolsonaro e o Guedes diminuiu, de R$ 600,00, que foi o valor aprovado pelo Congresso, para R$ 300,00, em quatro parcelas, até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, isso o trabalhador e a trabalhadora precisam enxergar. Não é o Bolsonaro que está dando esse dinheiro. Esse dinheiro é teu, é de impostos que você paga todo dia, quando vai comprar uma caixa de fósforo, por exemplo. Se já era pouco R$ 600,00, Bolsonaro baixou para R$ 300,00. Acorda aí, cara, pelo amor de Deus. Eu vou ler aqui, rapidamente, a mudança das regras. O Diário Oficial da União traz, na edição, trouxe, na edição de quinta-feira, dia 3, a íntegra da medida provisória, que prorroga o auxílio emergencial em quatro parcelas, de R$ 300,00, até o dia 31 de dezembro de 2020. Assinada por Bolsonaro e Onyx Lorezoni, no entanto, muda, muda. Uma das principais regras para a concessão do benefício, estipulando o ano de 2019, para restabelecer o teto de rendimentos para pagamento do auxílio. O que isso pode provocar? Pode provocar, essa mudança deve, deve causar alterações nos beneficiários que já estão cadastrados no sistema para recebimento do auxílio. Então, ele novamente baixou de R$ 600,00 para R$ 300,00 e cria uma nova dificuldade, alterando as regras. Olha para isso, cara! Um forte abraço e até o próximo vídeo! R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00